Olá pessoal, vamos para mais uma miniatura de EVA. Nós vamos fazer aqui agora uma melancia muito fofinha com carinha de kawaii. Você vai cortar um triângulo e uma peça retangular para colocar embaixo e vai separar aí uma caneta para poder fazer os detalhezinhos. Para fazer esses detalhes eu vou utilizar de uma outra caneta ou de uma régua, se você tiver aí, para fazer um traço que divide um pouco menos da metade. Fazendo isso eu vou desenhar o rosto. Eu sempre começo pelos olhos, determinando o lugar que o olhinho vai ficar. E aí com o próprio pincel a gente faz as pintinhas da melancia. Muito simples e muito fofinha, não é? Você pode fazer aí do tamanho que você quiser, para você poder decorar o que você desejar. Agora, é só colar e recortar. E aí, está pronto. O que você achou? Você gostou? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo!